Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Mercedes que lança o elétrico EQA, EQB e o EQE aqui no Brasil e vamos ver aí sobre cada veículo, tá certo? E falar de valores também. Mas antes eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar aos 25 mil inscritos, trazemos vídeo todos os dias em relação a automóveis, então deixem aquela força, realmente é muito importante aqui para a gente, beleza? Mas enfim, estou pegando a notícia da Inside EVS, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A marca alemã inicia aí uma grande ofensiva com os equivalentes de zero emissão dos modelos GLA, GLB e o classe E aqui no Brasil. Vamos lá! A Mercedes-Benz realizou o lançamento simultâneo de três carros elétricos aqui no Brasil. O primeiro que é o EQA 250, o SUV que é equivalente de zero emissões aí do GLA, depois tem também o EQB 250, o SUV de sete lugares que é a versão elétrica do GLB e por fim o EQE 300 que é o sedã elétrico puro, tá? Da marca alemã que é o equivalente aí o do classe E. A consolidação da linha de carros elétricos da Mercedes-Benz ocorre dentro de um plano estratégico mais amplo, tá? O compromisso que é o Ambition 2039, que tem como meta neutralizar totalmente as emissões nocivas ao meio ambiente até o ano de 2039. A marca Mercedes EQ, divisão elétrica de veículos elétricos da montadora Premium, foi apresentada em 2019 e já coleciona uma ampla linha de que inclui sedãs, crossovers, SUVs e veículos comerciais. No Brasil, a marca acaba de realizar o primeiro Mercedes-Benz Electric Day na cidade de São Paulo com avaliação dinâmica de três veículos elétricos, além também de apresentar sua estratégia para o mercado brasileiro, abre aspas aí, tá? Para o CEO Carlos Garcia e presidente da Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil. Ele disse o seguinte, abre aspas, Vamos falar de preços, né? Se juntando aos já disponíveis EQC, EQS 53 AMG, os três novos modelos 100% elétricos já estão disponíveis nas 13 concessionárias da marca, habilitadas para comercialização e serviços de produtos elétricos Mercedes EQ, com os seguintes preços. Vamos lá, o EQA custa hoje R$ 480.900, tá? O EQB custa R$ 502.900 e o EQE custa R$ 709.900. A Mercedes-Benz também destaca que todos os veículos elétricos comercializados pela marca incluem um pacote de energia desenvolvido em parceria com a Enel X, tá? Que inclui aí um carregador do tipo Allbox e instalação também. Além desse pacote, o modelo traz aí 3 anos de manutenção preventiva já incluída e 3 anos de garantia de fábrica, né? Como é carro elétrico, fica muito mais fácil de prometer essas revisões, vamos dizer assim, tá? Mas enfim, vamos falar agora do Mercedes EQA 250, tá? O modelo de entrada da linha de carros elétricos da Mercedes-Benz, o EQA 250, é um SUV elétrico urbano que é o equivalente zero emissão do GLA, né? A combustão. Produzido em... Haslaut? Haslaut? Não sei como pronuncia, mas é na Alemanha, tá? O SUV está equipado com motor elétrico de 140 kW, que é igual a 190 cv e 385 Nm de torque. Montado no eixo dianteiro, o powertrain garante a aceleração de 0 a 100 em 8,6 segundos, o que não é nada mal, enquanto a velocidade máxima é limitada a 160 km por hora, o que eu considero pouco, tá? A bateria, com seus 66,5 kWh de capacidade e 60 kWh efetivos, que alimenta o sistema que permite um alcance pelo padrão WLTP, que é o padrão europeu, de até 496 km com uma carga. Tem capacidade aí de carga de 11 kWh em um carregador de corrente alternada, que é o AC, e até 100 kWh em um carregador rápido de corrente contínua, que se chama DC, né? Um dos destaques também do modelo é a bomba de calor, parte de um sistema de gerenciamento térmico que otimiza o alcance. No Brasil, o EQA 250 recebe o pacote AMG de acabamento externo e interno com itens de série, incluindo diversos itens exclusivos para o para-choque, rodas de 19 polegadas, bancos e volantes esportivos e tapetes AMG, entre outros detalhes de acabamento exclusivos. Além disso, o SUV conta aí com uma lista de equipamentos que inclui o pacote de assistência à condução, que inclui assistência ativa de distância, que é o Distronic, assistência ativa de direção, assistência ativa de frenagem, assistência ativa de manutenção de faixa e do ponto cego, assistência também de tráfego cruzado e assistência de aviso no desembarque. O sistema de informação e entretenimento, que é o MBUX, né? Que também está presente em uma tela de 10,2 polegadas ao lado do quadro de instrumento digital, com tela de 10 polegadas. Já a Mercedes EQB 250, que é o equivalente a 100% elétrico do modelo GLB, o Mercedes EQB 250 chega ao mercado se destacando pela capacidade para sete ocupantes, compartilhando o mesmo trem de força e pacote de equipamentos do irmão menor, que é o EQA 250, o SUV elétrico é produzido na fábrica da Mercedes na Hungria. Então, mas é fabricado em outro lugar, né? Versátil, o EQB se vale de um bom espaço interno, que é 2,82 metros de entre-eixos, no caso, e versatilidade, onde os dois bancos da terceira fileira podem ser utilizados por pessoas de até 1,65 metros de altura, podendo também ser instaladas cadeiras para crianças, tá? A capacidade de carga é de 495 litros, sendo expandível para 1.710, cara, quase 500 litros num carro de sete lugares, é um bom número, tá? Para o Brasil, o modelo EQB 250 utiliza o mesmo conjunto propulsor do EQA, né? Como a gente já havia dito, botou aí de 190 cavalos, que permite acelerar de 0 a 100, um pouco mais, né? Porque o carro é mais pesado, em 8,9 segundos, e um conjunto de bateria com capacidade de 66,5 kWh, ou 60 efetivos, e até 474 km de autonomia, no modelo europeu, né? Que é o WLTP, que é o WLTP. O sistema tem capacidade de carga de 11 kWh de um carregador corrente alternada, o AC, e 100 kWh em um carregador rápido, né? Que é o DC. E, para finalizar, temos o Mercedes EQE. Além dos dois SUVs elétricos, a Mercedes trouxe aí ao Brasil o novíssimo Mercedes EQE 300, um sedã elétrico, que é o segundo modelo da marca alemã, depois do QS, a ser construído de uma plataforma exclusiva para veículos elétricos, a MEA, que é o modelo elétrico Arquiteture, chamada internamente de EVA 2. Trazendo boa parte das tecnologias mais recentes da Mercedes, o EQE 300, né? Chega ao Brasil nas versões de acesso, né? Que é o EQE 300, equipada com motor elétrico que permanece aí de 180 kW, ou 245 cv, e 550 Nm de torque instalado no eixo traseiro, junto com a transmissão de duas velocidades. Com o propulsor, o sedã acelera de 0 a 100 km, tá? Por hora em 7,3 kg, ou quilos, segundos, perdão, e atinge a velocidade máxima de 210 km, tá? Isso, obviamente, limitado eletronicamente, né? A bateria de íons, tá? Níquel, cabalto e manganês, né? 8 por 1 e 1, com 10 módulas aí, tem 89 kWh de capacidade e proporciona um alcance de 645 km, com uma carga no ciclo também europeu. A maior autonomia entre todos os outros carros elétricos à venda no Brasil, até o momento, tá? Então tem esse ponto bem positivo. O EQE 300 possui suspensão pneumática com amortecimento adaptativo e um sofisticado sistema de gerenciamento térmico e de diversas aí variantes de recuperação de energia. Além disso, o motorista pode selecionar manualmente a desaceleração em três estágios, que é o D+, D e o D-, tá? É... o D-menos. Bem como a função de deslizamento através de borboletas atrás do volante. O sedã elétrico também possui modo Eco Assist. Com design baseado aí num conceito da Mercedes, batizou aí de sensual purist, né? Uma sensualidade purista, né? E o EQE abusa aí das linhas fluídas e suaves. Em termos de porte, ele fica próximo de um classe E, mas é extenso, né? Entre eixos de 3 metros e 12 e confere um espaço interno sem precedentes para o segmento. Já no interior, a ampla lista de equipamentos inclui aí a última geração do M-Bucks, na tela de 12,3 polegadas, que fica no console central inclinado e possui software adaptável e sistema de som Surround Burmest, né? Com dois perfis sonoros. A última geração do sistema de assistência à condução inclui inúmeras funções de apoio, bem como câmera 360 graus, no caso radar de longo alcance, né? E 12 sensores de 4 câmeras. Todos os EQE 300 à venda no Brasil, assim como o EQA e o EQB, vêm equipados com pacote AMG Line. No lançamento, a Mercedes anunciou a oferta do Edition One, uma série especial limitada a 13 unidades, que já está esgotada, tá? Com acabamento exclusivo em madeira, bancos, rincos cinza, soleira, tapete e embrema no retrovisor, tá? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. O vídeo acabou saindo um pouquinho maior do que eu esperava, porém, falando de três veículos, né? Então, realmente, é normal ter demorado tanto, tá? Se você ficou até aqui, deixa aquele like e se inscreva no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, né? Estamos aí com a meta de adquirir um veículo novo e toda a grana que eu receber aqui no YouTube, eu vou utilizar para o meu primeiro veículo, né? Então, muito para o meu primeiro carro, né? Eu tenho uma moto no meu primeiro carro. Beleza? Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Falou e até mais. Fui!